Avoca a matéria para relatar e gostaria de pontuar também aqui, seu presidente, no nosso relato que a concessão desse ticket de alimentação foi um trabalho em conjunto dessa casa, de todos os senhores vereadores todos os senhores vereadores, dos sindicatos, o Simfaz, o Sindicato da Saúde, não foi uma luta isolada dizer, parabenizar o prefeito por estar fazendo esse reajuste, porém também fazer uma pontuação, seu presidente o ticket de alimentação do município de Vila Velha é um dos mais baixos da Grande Vitória o município de Viana tem o dobro de ticket de alimentação que Vila Velha vai passar a conceder não é uma crítica pontual ao prefeito, mas nós precisamos também ter um plano de avanço nessa questão do ticket para a gente ter um patamar pelo menos da Grande Vitória